4 bilhões de reais vão ser destinados neste ano pelo governo federal para financiar projetos de inovação em áreas consideradas prioritárias para o país, como energia, defesa, sustentabilidade e de fármacos e equipamentos médicos. Essa verba federal vai ser distribuída via FINEP, a financiadora de estudos e projetos para projetos novos ou já contratados. Esse volume de recursos foi obtido através de uma operação entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fazenda e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto